Oi gente, aqui é a Malu, a Louise. Hoje estou com o meu esmalte vermelho e com pedras, joias, que foi a minha unha de Natal. Espero que todos tenham um ótimo ano novo. Não esqueçam de me seguir no Instagram, de se inscreverem aqui no canal, de darem like no vídeo, de me seguirem e se inscreverem aqui no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.